Iniciamos esse trabalho no ano passado, chegando no final de novembro. Seis rótulos, um chardonnay, um malbec, casambrusia, um malbec vinha única, um malbec precioso, um cabernet vinha única e um cabernet precioso. Notícia da Hora O nosso importador trabalha talvez de um sistema não tradicional. Nós fazemos do cliente a preferência pelos vinhos, então a gente faz a porta-a-porta, que é do produtor para o cliente final. A Fica Ambrosia nos procurou no ano passado, no início do ano, por indicação, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho como a gente desenvolve com os vinhos italianos. É uma vinícola de Gualtalari, Tupungato, Argentina, que faz uma condução sem intervenção, sem uso de produtos químicos. Faz hoje em média de 90 mil garrafas, para a Argentina é um pequeno produtor. Uma área de terra em formato de Z, que tem 65 hectares, tem água própria e também usa água da cordilheira. André, eu observei aí bastante que os vinhos, na sua maioria, principalmente o chardonnay, tem bastante mineralidade, uma sensação de salgado bastante intenso. Isto está relacionado diretamente com o terroir? Sim, está relacionado a um terroir com um nível de calcário altíssimo. Dentro dos nossos tempos, há pouco tempo foi mar, dentro do tempo terra, eu digo. Então, você vê muitos sedimentos, a terra realmente tem uma mineralidade muito alta. Qual o produto que você acha que cairia mais no rosto do consumidor? Bom, tradicionalmente o público brasileiro, quando se fala de Malbec, gosta de um Malbec strong. Malbec encorpado, com muita cor, de boca cheia, digamos assim. Essa não é uma particularidade da finca Ambrosia. A gente tem o precioso aqui conosco, tanto em Malbec como em Cabernet. Ele, sim, é encorpado, mas não como muitos Malbecs estão encorpados. A linha foi carregar uma mão mais clássica, mais fina, como o Casambrosia, que é um vinho que realmente é um vinho que se pode beber fácil, fácil, que não é tão aceito assim quando se fala de Malbec. Entendo que o Chardonnay é um vinho que pode competir com muitos Chardonnays, pela mineralidade, um belo perfume, muito fresco, assim como o Casambrosia, que é o vinho de entrada e que realmente é muito fresco para o Malbec. A Argentina está competitiva hoje no Brasil. Como é que você vê isso em relação aos outros países? Bom, a Argentina, como qualquer outro país que é de meu conhecimento, todos querem vender para o Brasil, todos querem estar presentes no Brasil. O Brasil não está, talvez, pronto para receber toda essa carga de todos os produtores de vinho do mundo. Porém, não é tão competitivo hoje porque houve muita desvalorização na Argentina, o custo na Argentina está muito alto para se fazer vinho, então o vinho já não chega como chegou no passado no Brasil com um preço mais competitivo. Você tem notado uma evolução nos últimos anos do consumidor brasileiro, no sentido desse consumo dos vinhos de maior qualidade, esses vinhos em que você não está medindo muito o preço dele versus os outros? O que eu percebo nesses anos, que eu estou diretamente ligado ao mundo do vinho no Brasil, é que o público brasileiro, uma parte do bebedor de vinho está buscando novidade, novidade também são vinhos que têm um custo mais alto, porém, estão fugindo do... somente o custo, eles querem um custo-benefício, querem beber algo que realmente você paga e receba aquilo que você pagou. E a importadora hoje, qual é o portifólio dela? Bom, a nossa importadora nasce com essa bandeira Itália, eu sou italiano, moro em Verona, com a minha esposa, meu filho, minha esposa participa ativamente nesse processo, meu filho quando pode, nos ajuda em degustações da Itália, participa de feiras, isso tudo para que a gente possa trazer para o Brasil o melhor. Melhor no sentido de quê? Melhor de ter um produto típico de cada região. A nossa importadora hoje tem 13 produtores italianos e um produtor argentino. Nós hoje estamos já com uma boa distribuição no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas a nossa prática, o nosso planejamento é plantar a semente. Música